Bem-vindos a todos e a todas. Bem-vindas. Este é o Instituto Central de Ciências da Universidade de Brasília. Para os frequentadores e frequentadoras, o nome assim carinhoso é Minhocão. É um prédio de 700 metros de comprimento e que foi desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Nos orgulhamos de estarmos aqui, enquanto cátero não escarcai nessa Universidade de Brasília, nesses mesmos corredores, nessas mesmas salas que foram frequentadas por muitos anos pelo Eudoro de Sousa, um milenista e um praticista de grande importância para a Universidade de Brasília e para o Brasil como um todo. Espero agora mostrar para vocês, em breve, o nosso laboratório. Bem-vindos, bem-vindas ao Laboratório da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental. É aqui nesta sala, com esta biblioteca que nós trabalhamos todos os dias. Pesquisadores, professores aqui da área de Letra, de História, de Filosofia Antiga, que é a base da CAI, de Artes Cênicas e pesquisadores de nível de pós-doutorado, de doutorado, de mestrado, de iniciação científica, de trabalho e conclusão de curso de graduação. Aqui nos encontramos todas as quartas-feiras, há muitos anos, no nosso seminário semanal, que neste momento estou gravando isso no mês de outubro de 2020, durante a pandemia. Essas semanas são transmitidas pelo YouTube, mas normalmente aqui nesta sala a gente estaríamos quase que todos os dias tomando café, conversando, estudando. Todos os alunos aqui têm acesso à sala para poder estudar, para poder passar um pouco de tempo juntos. Fazemos aqui as nossas sessões de orientação entre professores e alunos. E essa sala também é a sala onde as várias outras atividades da CAI são desenvolvidas. A publicação da nossa revista, que é uma das melhores revistas de filosofia antiga dos clássicos do Brasil, uma das melhores avaliadas, pelo menos. As nossas coleções, o trabalho de produção de eventos, que é um trabalho muito exaustivo, que a Cátedra do Música e a CAI tem feito nos últimos 15 anos, que esteve aqui na Universidade de Brasília. Arcaia, organizamos 17 seminários internacionais, desde a fundação da Cátedra, em 2001. Organizamos o congresso da SBEC, em 2013, o simpósio platônico da International Red Society, em 2016, e muitos outros pequenos eventos, jornadas de estudos, mini cursos, seminários. Arcaia, a partir dessa sala, quer sempre se abrir para o mundo e todos e todas vocês são sempre convidados a nos visitar aqui. Obrigado.